Música 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 Ah, mais um! Tô ouvindo voz, gente. Eu não tô maluco, gente. O que que tá acontecendo? É televisão? Isso, gente. É um putergast, isso, gente. Vem pra luz, Matheus. Vem pra luz, meu Deus. Será que eu morri, gente? Que nem aquele garotinho do lado do Ser Sentido. Deixa de frescura e vem pra luz, Matheus. A mesa de TV. O que que é isso, meu Deus? Tô me borrando. Ah, meu Deus. Chegou alguém. Oi, meu amigo. Tudo bem? Sempre vazio, Sérgio. Como vazio? Meu amigo, tô falando com você. Alô, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. É isso mesmo. Eu morri. Eu morri, eu não passei nem pelo purgatório. Eu vi direto pro inferno. Meu Deus do céu, eu não tive chance. Meu Deus. Botei merda no inferno. O magnata. Pelo amor de... Ah, meu Deus. Matheus. Que tristeza. Matheus, acorda, Matheus. Matheus, acorda. Psss. Garantino. Ai, caramba. Tava dormindo. Pelo amor de Deus, tô suando aqui, gente. Porra. Desculpa, tava dormindo. Não, tô suando não. Você tava babando aí, né? Você não tava babando. Que isso, gente. Desculpa. Tava tendo um pesadelo horrível, assim. Não vou acreditar que eu tava preso aqui, morto, dentro dessa locadora. Uma coisa apavorosa. Só tinha fim, meu... É, porque, enfim, essa coisa de drogas e... Dá nisso, né? A pessoa acaba perdendo a noção. Matheus, para de usar essas drogas pesadas que você tá usando. Você tá pegando muito mal, cara. Drogas pesadas agora? Que história é essa que vocês estão inventando? Que drogas não tem nada de verdade. Não, a gente sabe, Matheus. A gente consegue ver que você tá passando por um momento confuso. Pelo amor de Deus, vocês fizeram psicologia hoje na Estácio? O que que é isso, gente? Matheus, presta atenção. Para de usar isso aí, cara. Você fica usando essas porcarias. O que acontece? As clientes vêm aqui pegar um filme, tu fica indicando essas porcarias pro povo. Você atende mal. É por isso que a pessoa reclama, cara. Você fica agressivo. Eu sou careta, gente. Eu não uso drogas. Pelo amor de Deus, eu já falei pra vocês. Você não usa drogas durante o trabalho? Não, eu não uso drogas durante o trabalho. Você usa antes, então. Pega com isso, gente. Pelo amor de Deus. Você não vai alugar alguma coisa? Você não vai alugar alguma coisa? Não vai alugar alguma coisa? Você vai alugar ou não vai alugar alguma coisa? Não, tu começou a ficar mal alterado. É a mesma coisa. Você jogou DVD na minha cabeça uma vez. Foi? É porque a droga faz isso. A primeira coisa é a negação. A pessoa não consegue assumir que ela é adicta. Então é isso. Ô, adicto, vocês vão querer levar alguma coisa? Não. Matheus, pode conversar contigo melhor. Conversa com ele. Olha só, querido. Eu já passei por isso também. Eu sei como é que é. Eu acho que você precisa procurar ajuda. Eu preciso procurar ajuda? Se você quiser, eu tenho o telefone do Maconheiros Anônimos. Maconheiros Anônimos? É, tem o Narcóticos Anônimos também. Eu não sei o que que é. Ah, mas eu não quero não, querido. Você vai pedir alguma coisa? Não vai? Então, por favor, me deixe de parte. Matheus, como é que você vai pegar um filme para você alterar desse jeito, Matheus? Olha só, você precisa atender bem o cliente, Matheus. Você precisa atender bem o cliente. Se você continuar se drogando, você vai perder seu trabalho aqui. Eu vou perder o trabalho, gente. Pelo amor de Deus, eu já falei que eu não estou drogado. Vocês vão levar alguma coisa ou não vão? Então tá bom, eu não vou levar não, eu não vou levar porque essa locadora tem muito maconheiro. Entendeu? Você está com problema de maconha, meu filho. E maconha é um problema sério. A pessoa que fuma maconha, ela mata a mãe, mata o pai, arroba, faz tudo. Entendeu? Você vai por esse caminho. Daqui a pouco você vai estar vendendo aí os filmes da locadora para comprar droga, para comprar tóxico. Entendeu? Bora, bora, vambora. Você vai perder trabalho. Vambora. Você vai perder trabalho. Vai ficar na sarjeta. Agora você imagina se todo maconheiro não matasse a mãe, né? Fiquei só imaginando isso. Drogado. Onde eles tiraram isso? Da onde eles tiraram? Matheus. Socorro. Tchau. 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 Tchau.